A vida do consumidor brasileiro não tá fácil, especialmente pra gente que gosta de comprar desses sites como AliExpress, Shopee, da Amazon. Então eu fiz uma lista aí com 20 produtos que ainda fazem sentido, ainda valem muito a pena de importar desses sites, mesmo depois aí do Remessa Conforme. Tudo que eu vou mostrar no vídeo de hoje é porque ou eu já comprei ou eu já testei, muitos desses itens aqui já tem vídeo aqui no canal. Então atenção aos cards e os links da descrição porque esse mês de março é aniversário do AliExpress, então a gente vai ter aqui alguns produtos de promoção e também vou ter alguns cupons aí pra compartilhar com os inscritos do canal, tá bom? Então, recado dado, então vamos começar aqui a nossa lista com um dos produtos aqui que fez muito sucesso no canal no ano passado e ainda faz nesse, que é o projetor HY300. Eu sempre quis ter um projetor, mas eu tinha medo de investir nessas coisas porque primeiro eu achava que um bom projetor era algo muito caro e segundo que eu sempre duvidei da qualidade dessa projeção. E esse carinha aqui transformou a minha casa num cinema. Ele já vem com Android TV básico aí pra instalar aplicativos de streaming e também dá pra projetar uma tela de 80 a 100 polegadas na sua parede ou então até no teto do seu quarto. A resolução dele é HD 720p que já é suficiente pra você ver aí o seu filme, a sua série com qualidade e pelo preço eu te garanto que você não vai encontrar nada melhor do que isso. Mas aí eu tenho que te fazer o alerta porque o HY300 ele é muito bom, ele é ótimo, mas ele é só a porta de entrada pra outros vícios maiores. Porque depois eu recebi esse projetor aqui, o Evercom T5, que já tem uma resolução melhor, né? É uma resolução Full HD 1920x1080. A minha esposa, que é professora, usa muito ele na sala de aula porque ele também já tem um brilho maior, o som do alto-falante dele também é bem melhor do que o do HY300. Mas ele já é mais caro, ele custa aí por volta dos 900 reais, só que ele é vendido no AliExpress com estoque no Brasil. Então você não vai se preocupar com taxas extras aí do Remessa Conforme e ele também chega muito rápido aí, em torno dos 10 dias. Agora vamos falar aqui de itens dessa lista aqui que eu separei pro seu setup aí, pra você organizar aí o seu home office, a sua mesa de trabalho. Começando com esse monitor portátil que eu descobri ali no finalzinho do ano passado. Também tem um review desse monitor aqui no canal. Quase todo dia alguém me manda uma mensagem pra dizer que comprou pelo meu link e que tá adorando a qualidade da tela. Então se você tá procurando aí uma segunda tela pro seu setup, vai tranquilo nesse monitor Full HD. Ele tem uma entrada HDMI e também tem USB-C 3.2 com Thunderbolt. O que significa que com um cabinho só que já vem com ele, você consegue alimentar o monitor e também transmitir áudio e vídeo. Então você consegue reduzir aí o número de cabos aí em cima da sua mesa, mesmo acrescentando uma tela a mais. Claro que o seu notebook, ele também tem que ser compatível com essa conexão, mas no pior dos casos, você pode usar a saída HDMI do seu notebook e fazer a alimentação pela porta USB do monitor. A faixa de preço dele aí é de mais ou menos R$ 600, ele é também vendido no AliExpress com estoque no Brasil. E se você quiser saber mais sobre ele, vou deixar aí o vídeo passando no card e link na descrição. Próximo item aqui da nossa lista, agora vamos falar sobre suporte de mesa pra notebook. O meu, eu comprei aqui no Brasil com o pessoal do Capas Premium, o modelo Kingo G2 que custa ali mais ou menos uns R$ 280, o suporte é muito bom, aguenta muito peso. Cabe um notebook aí de até 17 polegadas com segurança, tem essa base giratória, na época não tinha nada no Ali com essa qualidade e que fosse mais barato que isso. E agora tem esse suporte que é bem parecido com o Kingo G2, ele tem as saídas de ar, tem a base giratória e é muito bem avaliado aqui pelo pessoal. Ele custa aí R$ 140, e com as taxas já inclusas sai aí por R$ 179. Outro produto que faz diferença no meu dia a dia, no meu setup, é esse braço articulado maravilhoso que eu tô olhando aqui pra ele agora, da Ulanzi, porque ele tem múltiplas funções aqui na minha mesa. Eu uso ele como suporte de microfone, uso ele com a minha câmera pra fazer aquelas cenas de top view aqui nos reviews do canal. Ele suporta até 1,5kg. Ele é dividido em 3 sessões que fazem total diferença no uso dele. Ano passado eu paguei mais ou menos aí uns R$ 300 nele, porque eu fui taxado, comprei bem antes ali do Remessa conforme ser anunciado, ser implementado. E hoje já com as taxas ele tá saindo aí, sem surpresas, por R$ 279. O próximo item, eu vou ser sincero com vocês, porque eu super estimei essa luz, mas faz um diferencial gigantesco no setup ter uma luzinha dessas aqui em cima da mesa. O que ela faz basicamente é iluminar a área do teclado e do mouse, aí ao invés de deixar a luz do teto acesa, eu deixo só uma luz indireta no escritório. Essa lâmpada de LED, ela ilumina a mesa, faz uma diferença absurda, ela é bicola, então dá pra escolher aí entre uma luz mais fria ou uma luz mais quente. E a parte de trás aí, ela é RGB com várias configurações diferentes. Agora, as queridinhas aqui desse canal, eu não poderia deixar nunca de falar delas, né? Anker C200 e a Emit S600, duas webcans fantásticas pra você usar aí no seu home office ou começar o seu canal no YouTube e até o seu podcast, como eu já mostrei em outros vídeos. A Anker C200 tá numa média aí de R$ 250, tem uma resolução de 2K, um design moderno, minimalista. Enquanto a Emit S600, ela faz 4K30, faz 1080p 60 frames. A Emit, ela é muito difícil de entrar em promoção. Eu monitorei essa webcam por muito tempo, então ela sempre tava custando aí na faixa dos R$ 450, R$ 500, há um tempo atrás, né? Tipo, coisa de um ano atrás. Mas quase sempre agora ela também tá com estoque no Brasil e tá saindo aí sem impostos do remessa conforme na faixa aí dos R$ 350. A única desvantagem é porque acaba muito rápido esse estoque da Emit aqui no Brasil. Demora um pouco pra empresa reabastecer e voltar a ficar disponível, então por isso que eu digo que se você vê ela disponível, aproveita a chance porque acaba muito rápido. E agora eu vou entrar numa categoria que os gringos lá fora, né? O pessoal lá fora chama de Everyday Care, né? O EDC, que são basicamente produtos, objetos portáteis que você usa, você sempre carrega no seu dia a dia, né? Onde quer que você esteja, numa viagem, numa fila do banco, pra onde você for, você leva. Então, essa categoria é isso e eu vou começar falando AirPods, né? AirPods, aqueles são aqueles fones da Apple que são caríssimos. E é o seguinte, eu tive AirPods durante um bom tempo da minha vida e aí eu comprei o primeiro, a primeira geração de AirPods. AirPods e com um tempo depois ali, depois de um ano, o primeiro fone começou a falhar e aí com menos de dois anos o fone também já não segurava mais carga, né? Os dois fones, eles não seguravam ali a carga de dois minutos. Aí eu pensei, não, beleza. Azar, né? Tomei azar aqui, vou comprar outro e tá tudo certo. A Apple é a melhor coisa que tem. Como é, amigo? Então, eu fui lá, aí comprei o AirPods segunda geração zerado, certo? Zerado. E aí, mesma coisa. Um ano depois, o fone esquerdo começa a durar só 10 minutos a bateria. Aí, depois de um ano, os dois fones não dão mais pra usar. Aí eu desisti dessa porcaria de Apple e comprei esse carinha aqui, ó. QCY-T20. É um fone Bluetooth, né? Pra você usar no dia a dia, ouvir música, ouvir podcast, que basicamente é o que eu faço. E esse carinha aqui custou R$90,00. Eu tô há uns seis meses usando ele. Cara, excelente. Assim, se o fone, se o AirPods, ele é, em termos de qualidade, né? Muito bom, inclusive, mas não tem condição mais de ficar gastando dinheiro com o AirPods, sabendo que ele não vai durar nem dois anos direito. Então, esse daqui custou R$99,00. E se o AirPods, ele é R$10,00 de qualidade, cara, esse aqui é R$8,00,00 pra mim. Eu não sou super exigente, eu sou exigente, sim, mas não sou super exigente, né? Então, pra mim, esse daqui, o que custou R$99,00, tá mais do que suficiente pra me ouvir ali a minha musiquinha, ouvir meu podcast aí na minha viagem, no avião, pra mim tá excelente. E custou menos de R$90,00, cara. Se der problema, eu compro outro desse daqui, mas não dou mais R$1.000,00 no AirPods. Então, o real está absolvido. Próximo item da minha lista aqui, do meu EDC, né? Vamos lá, ó, esse Power Bank aqui, da Baseus, excelente. No meu caso aqui, eu peguei o Power Bank, que é de 6.000 mAh, né? Então, ele dá quase uma carga completa aqui no iPhone e tem 20 watts. Então, é um carregador rápido, wireless e MagSafe. Então, se você tem iPhone 12, 13, 14 e você não investe em produtos MagSafe, cara, você tá vacilando. Porque é uma das coisas mais legais do iPhone, né? Que é esse ímã aqui, né? Então, como esse Power Bank, ele tem o carregamento wireless, então, basta encostar aqui, ligar aqui. No meu caso aqui, tá descarregado, né? Mas basta eu deixar ele aqui, ligar ele aqui uma vez, que ele já tá carregando, cara. Ele tá carregando aqui, inclusive, já, hein? E é muito prático, cara, de usar isso no dia a dia. É pequeno, é leve. Posso carregar ele aqui também, outros dispositivos, pela USB-C. Aí tem uma pegadinha, porque ele é um carregador de 20 watts, né? Ou seja, é um carregador rápido. Só que esses 20 watts só vai carregar com essa velocidade pelo cabo. No carregamento sem fio, ele vai ser aí um pouquinho mais lento, mas, pra mim, é só pra me salvar ali, de ficar sem bateria durante o dia, tá excelente. Então, esse Power Bank aqui, da Baseus, muito bom. E falando em Baseus, vou aqui já pro próximo item, que é justamente essa capinha aqui, ó, que tem o MagSafe, né? Que tem esse anelzinho aqui, que tem o ímã, que vai ajudar a usar produtos, né? Que tem o MagSafe, né? Não é só o Power Bank, tem uma série de outros produtos aí, que você pode usar aí com o MagSafe, como tem uma carteirazinha também, que dá pra você usar aqui pra deixar o cartão. Então, essa capinha da Baseus aqui, bem baratinha. Se não me engano, aí foi na faixa de R$50,00, na época, não me lembro. Acho que eu peguei em alguma promoção. Capinha básica, transparente aqui, protege o telefone, é baratinha, né? Comparado, principalmente, aí, com a capinha original da Apple. Então, capinha da Baseus também vale muito a pena. Próximo item da lista aqui do meu EDC, vou apresentar pra vocês aqui essas Smart Tags aqui, né? Que são bem similares àquelas Air Tags da Apple, né? Que serve pra você localizar. Eu tinha comprado duas dessas daqui e eu gostei muito. Então, eu comprei mais uma. Vou até abrir aqui com vocês. Aqui, a caixinha delas é essa daqui. É uma tagzinha que você pode usar pra rastrear outros objetos, né? Por exemplo, eu deixo uma sempre na minha mala de equipamentos. Até mostrei isso lá no review da minha mochila. Então, eu deixo uma lá que é pra eu sempre saber onde é que ela tá, se eu não esqueci. Se eu esquecer, ela me dá um aviso, porque ela é compatível. Tá até aqui, ó. Não sei se dá pra ver aqui. Ele é compatível com o aplicativo da Apple, né? O Apple Find My Phone. Então, eu consigo cadastrar essa belezinha aqui, ó. Lá dentro do app Buscar do iPhone, ela vem com essa... Essa aqui é zerada. Vou até abrir aqui, ó. Vou puxar aqui a tagzinha. Aí, esse barulhinho aqui quer dizer que ela está pronta pra ativar aqui dentro do aplicativo. Vou botar aqui pra... Aí, aparece aqui, ó. Tag. Itag 03. Só adicionar, normal. Clica aqui em conectar. Vai estar aqui, ó. Vai dar. Você pode dar um nome aqui pra sua AirTag. Vou botar aqui. Acho que eu vou colocar isso aqui no meu chaveiro. Vou botar aqui o chaveiro. Chaves do carro. Chaves do carro. E pronto. Continuar. Pode escolher aqui um emoji. Vou botar aqui o emoji do carro. Carro, carro. Isso aqui. E pronto. A partir de agora, já essa tag está vinculada aqui no meu celular, né? No meu aplicativo da Apple. E pronto. Por acaso, eu perdi a minha chave. Então, perdi a chave dentro de casa, que é bem comum de isso acontecer. Eu posso usar aqui a opção de reproduzir um som. Aqui. Ah, finalizar. Vou aqui, ó. Reproduzir som. Aí ela começa a apitar. Então, isso facilita encontrar aí o seu objeto, ou suas chaves aí. Ou algum outro objeto aí perdido dentro de casa. Então, é isso aí. Essa aqui é a nossa primeira parte do nosso vídeo de 20 produtos aí, que ainda vale a pena importar. Amanhã eu já vou postar o segundo vídeo com a parte 2 e o restante dos itens. Se faltou alguma coisa aí, me digam também vocês aí o que é que ainda está valendo a pena importar. O que é que vocês andam comprando ou não andam comprando. Deixem aí nos comentários que eu quero saber. Então, amanhã eu já vou postar a segunda parte desse vídeo. Eu vou gravar agora. Vou terminar de gravar. E amanhã eu já posto a segunda parte para a gente ver. E os cupons também. Vou deixar aí cupons do AliExpress do mês de aniversário. Vão estar tudo aí, tanto na descrição, quanto no primeiro comentário fixado. Eu vou ficando por aqui. E a gente se vê em breve no próximo vídeo.